Se você é novo por aqui, ainda não me conhece, o meu nome é Joyce Sampaio, eu sou líder TAPAWARE do grupo Criativas aqui no estado do Rio de Janeiro. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra você com exclusividade o VP de número 1 de 2023 da TAPAWARE. Eu também tenho um grupo exclusivo de rifas que eu vou deixar fixado aí no comentário, se você quiser fazer parte, nós temos rifas a partir de 5 reais e frete grátis pra todo o Brasil, incluindo muitos produtos importados. Então sem mais demoras, bora ver o VP1 que a gente tá muito ansioso. TAPAWARE. 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 Tchau, tchau 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 Tchau